Do nada, olha onde eu já estou, na rua né, deixei o marido lá finalizando o forno, deixei o outro telefone lá, falei, mocava aí, colocando o forno no lugar, que eu vou ter que ir ali rapidinho, pedi pra ele vir, meia pra lá, resolveu ir mexer com o forno né, falei, ah, então mexe com o forno, que eu vou rapidinho lá. Aí já estou aqui, vou pegar umas coisinhas bem rapidinho aqui no mercado, e vou voltar pra casa, sabe, coisinhas que eu tô sentindo falta lá né, que, é, Rian não tá comendo comida, não tá querendo comer comida, sabe, pegar umas frutas ali pra ele, uma água de coco, umas coisas assim né, pra ir levando, porque no primeiro dia que a gente voltou lá do, da UPA, ele comeu, tá, falou, mãe, tô com a fome, voltou, com fome, aí comeu, depois disse ele que ó, não tá com vontade de comer nada, tudo que pensa em comer, é, dá vontade de vomitar. A única coisa que tá, é beber o soro ontem, aí o soro também, disse ele que já, não sabe, não tá mais, aguentando nem olhar mais pra cara do soro, falei, ai, ai, ai. Aí, falei, ah, vou catar aqui, pega, vê se eu acho uma água de coco, vê ali no sacolão se tem o coco né, próprio coco, tô pegando água de coco pra ele, e umas frutas né, pra ver se o estômago volta a aceitar melhor né, a comida. Nem mostrei pegando, chega lá em casa, eu mostro pra vocês, que eu andei bem rapidinho gente, tipo, tá bem movimentado lá dentro né, do mercado. Aí eu falei, ah, quer saber, foquei, peguei bem rapidinho, acabou que eu encontrei as frutas, comprei tudo ali, no mercado, que eu ia parar ali no sacolão né, pra ver se tinha as frutas lá, Mas tinha fruta bonita ali no supermercado, e até a manga, ele adora uma manga, o preço da manga, tava pela metade do preço que eu compro, comprei outro dia desses no sacolão. Aí eu falei, ah, aproveitei, já peguei tudo lá, aí, só faltou o que eu queria ter comprado e não achei, nem ali no mercado e nem no sacolão, foi o coco verde. Eu ia pegar água de coco de caixinha, mas eu falei, ah, vou levar de caixinha né, vou aproveitar e vou levar o coco, o próprio coco, que tira a água e coloca pra gelar. Não achei, nem no mercado e nem aqui no sacolão. Eu vou pedir pra ele, porque ele tá na rua, preocupada, porque ele não tá comendo direito nem nada, mas tá rodando, sabe? Falei pra ele dar um tempo, mas sabe o que é tema né. Aí, eu vou falar pra ele parar no sacolão e comprar uns dois cocos, que eu vou pôr água na geladeira pra ele tomar, pra ver se dá uma energizada né. Não sei se ele comeu algo, como ele vomitou também, essas coisas, não sei se também comeu algo que não caiu bem, não sei o que aconteceu. Aí, precisa recuperar né, o estômago, que não tá aceitando a comida. Já voltei, o outro telefone tá carregando, mas ó, eu não comprei grandes coisas gente, na verdade eu fui mais por causa do arroz e das frutas né, que eu ia comprar pro Rian. O resto eu fui pegando assim, aleatoriamente mesmo, e só. Peguei um negócio de uva assim, então eu vou lavar, perguntar se você quer. Os gueturei, ó, peguei só dois assim, pôr na geladeira, pra tomar também, pra dar uma hidratada. Hidratada, as frutas. Peguei pera, ah, peguei esse chinelo também pra ele. Peguei pera, maçã, a manga, tava pela metade do preço que eu paguei outro dia no sacolão. Peguei três ó, peguei esse aqui ó. Ah, eu deixo lá na geladeira, sempre pego umas duas e como. Esses biscoitinhos aqui hoje tinha ó, da Balduco. Peguei essa beterraba lá no sacolão, que eu fui lá ver se tinha o coco, não tinha. Esse negocinho de coca, um frango inteiro, e aqui eu peguei uns filézinhos de frango e uns biscoitinhos assim também ó, de queijo, tá vendo? Tipo pãozinho de queijo, mas no formato de biscoito. E só isso, peguei nada de mais não. Agora, vou arrumar umas coisas ali pra... do vídeo que eu tenho que soltar. E já vamos almoçar. Esse daqui já vou até virar na lata, porque já não tinha, sabe? Por isso que eu fui. Já por aqui. Coloquei o arroz aqui pra despejar na lata. Menininha. Ei, menininha! Spike. Ei! Os dois aqui. Tava agora mesmo, pegando maior fogo. Aqui eu vou colocar a ração do Spike. Esse daqui eu limpei antes de refogar um feijão. Refoguei feijão e a gente fritou um ovo. E um ovo assim, né? Pode dizer. Eu nem tinha visto que tava tão sujo, mas eu vou passar um paninho com veja. Porque lá vem tudo aqui a louça, mas ainda tem que tirar aqui o lixo. E vou aproveitar e passar um paninho com veja aqui no fogão, que eu gosto, né? Ai, incomoda, né? Assim. Aí comemos o restante, tudo esquentado mesmo, sabe? Só refoguei o feijão. Tinha arroz, aí fritei um ovo. E tinha uns torresminhos também. Daqueles que outro dia eu mostrei pra vocês, que a gente tava deixando pré-frito. Aí pus ali na airfryer, que a gente já comeu. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou recolher aquela roupa lá. Vou estender também os tapetes que já ficaram prontos, né? Que eu tava lavando mais cedo. Estendei aqui as luzes. Aí eu já centrifuguei eles. Agora eu vou estender. Olha que maravilha! Meu Deus! Nossa, gente, sou fascinada com esses fenômenos, né? De final de dia nessa época do ano. Aí eu já vou aproveitar. Acender aqui essa luz. Vou recolher essas aqui também, ó. Que já secaram. As toalhas estão até lá na sala. Tem que levar agora pra dobrar tudo e guardar, ó. E já vou ver se eu deixo de molho ali. Algumas roupinhas, né? Que tem um pouco de roupa de vestir. Ali. Ah, tá. Um sabão que eu comprei. Coloquei tudo ali a baguncinha, sabe? Coisinhas que meu marido tá usando pra mexer aqui. Que eu tirei daqui pra limpar. Depois ele coloca de volta. As coisas ainda tão aqui. Guardei só as carras. Essas daqui eu ainda vou levar pra lá. Lavar tudo e guardar. Mas ele recolheu. É. Recolheu é ótimo. Colheu. Ó. Limão. O pé de limão tá de novo a todo vapor, ó. Dando limão. Eu nem falei pra vocês que deu bom, né? Marido super conseguiu. Vocês acreditam? Não consertar, gente? Olha. Quero até fazer um bolinho. Mas eu vou fazer aquele mesmo, sabe? Ó. Cadê? Aí o LED não tá acendendo. Ah, não. Acho que tem que ser tudo, né? Vamos ver aqui. Aqui. Aí, ó. Agora sim. Aí, é... Ele super conseguiu colocar pra funcionar. Agora sim. Tá esquentando completo. Você pode colocar só aqui, né? Que é só aqui. A fase ou a função inteira. Se você quiser que grelha, né? A grill, no caso. Em cima. Aí você liga os dois. Colocou essas grades aqui, ó. Erradas. Deixa eu colocar direito. Aí... É... Deu super bom. Então... Já quero até testar. Tipo... Colocar, né? Um... Fazer um bolo. Fazer aquele de milho mesmo, né? Com... Colocar ali agora o... Colocar o... Não contei certo? Acho que sim. Colocar o... Colocão de molho um pouco. Daí a pouco eu vou vir bater. E vou colocar aqui pra sal. Acho que eu nem vou compartilhar, né? Já compartilhei outro dia desses com vocês. Fazer aquele mesmo. Que ele fica cremosinho. Tão bom. Ó. Já tá esquentando. Acho que eu nem vou desligar. Já vou deixar ele aí. Só aumentar aqui, ó. Arraquecendo. E bato. Que é tão... Ah, não. Porque ainda vou colocar o... O negócio de molho, né? Eu gosto de deixar de molho um pouco. Então daqui a pouquinho eu... Venho. E é isso. Graças a Deus. Porque... Ai, gente. Só de pensar em levar esse forno, né? Como eu falei pra vocês, né? Toda aquela situação... Nossa. Nem acredito. Tchau. 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 Olha se não ficou lindo esse bolo, gente. Bolo. Bolo. Porque... Exatamente. Fica um bolo, não broa, sabe? Fica tão macio, tão gostoso. Mostrei outro dia desses, né? Por isso nem mostrei de novo. Que é aquele que bate com a latinha de milho. Coloquei também um... Como é que chama? Um envelopinho de parmesão ralado. E já vou pegar aqui meu pedaço quentíssimo. Ó como é cremoso. Barulho. É da TV. Tô assistindo. Aquela série ali, ó. Pedaço de mim. Vou pegar aqui. Vamos ver como que tá por dentro. Peguei esse aqui pra tirar. Olha o tamanho desse pedaço. Olha. Que delícia, gente. Tá saindo mais fácil agora dali do tabuleiro. Tá agarrando quase nada. Vou pegar uma colherzinha aqui. E comer meu bolinho quentinho. Bom dia, gente. Hoje já é o outro dia, né? Por aqui. Tava retocando aqui, ó. Minhas raízes. Ó. Agora sim. Retoquei tudo. Já lavei. Já deixei de novo no creme. Nossa, pensa no cabelo macio. Delícia, né? É tão bom. Daí a gente lava assim. Dá vontade de ficar passando a mão, né? Porque fica tão macio. E... É isso. Agora eu vou continuar aqui, né? Deixei aí ontem. Deixei aí já. Tequizinho, né? Restante do final do dia de ontem. Aí fiz ali o bolo. Olha. Já comemos metade do bolo. Ficou muito bom. Esse bolo de milho não tem erro, né? Pra quem gosta, né? Claro. Uma delícia. Só bater no liquidificador e colocar pra assar. É o mais fácil que existe. Aí... Já coloquei um feijão ali pra cozinhar. E eu coloquei junto com as beterrabas. Nem sei se eu vou refogar hoje. Mas é que eu quero deixar cozido, né? E coloquei até umas roupas ali pra lavar. Mas vocês acreditam que não tinha água? Pus a máquina pra encher. Ficou lá um tempão. Quando eu voltei, falei... Ué! Cadê a máquina? Porque eu não prestei atenção, né? Na hora que eu liguei a máquina. Tempo de queimar a minha entrada de água da máquina. Ficou um tempão. Tentando encher e não tinha água. Mas assim que chegar, eu coloquei só umas roupinhas de vestir mesmo. Que eu quero também deixar limpa, né? De uma vez. E o que eu vou fazer agora, gente? Vou fazer um almoço. Porque ontem, acho que dois dias, que eu não faço almoço direito. Sabe? Só complementando uma coisinha aqui e outra ali. A gente se virando com as sobritas que tem. Aí falei... Agora eu vou fazer um almoço. Ontem lá no mercado. Vocês viram, né? Que eu comprei um frango. Aí, mas já limpou ele aqui pra mim. Ó, tá até ali. Na vasilha. Limpou, cortou, né? Vou fazer daquele jeito. Refogadinho. E vou fazer estrogonofe com peito de frango. Que a minha adora, né? Então vou fazer o frango sopado. E faço um estrogonofezinho bem gostoso. Porque... Ixi! Só preciso conferir se tem creme de leite. Agora que eu tô aqui pensando. Será que eu tenho creme de leite? Vou olhar. Ah, se eu não tiver, eu peço a minha pra pegar ali pra mim. E aí, é isso, né? Vou compartilhar com vocês o meu restante de dia por aqui. Porque eu confesso que fiquei assim. A manhã inteira, né? Que eu falei... Ai, Maria, a gente vive numa correria. Levantei. Dei uma relaxada. Tomei um café ali com calma com o meu marido. A gente ficou ali um pouquinho conversando. Depois ainda fui retocar essa raiz, né? Que leva um tempinho. Não falei, não. Tá bom. Se a gente ficar olhando, a gente vive só no automático, né? Pelo amor de Deus. Ó, o frango. Tá aqui assim já, tá vendo? E aqui, tá o peito. Ai, colocou o fígado aqui também. Que aqui tá no vinagre, ó. Deixa eu aguar pra refogar já. Agora, aqui, peguei tudo isso, gente. O que eu vou ter que fazer, ó. Fazer essa abóbora. Porque senão ela vai estragar. Deixa eu ver aqui. É. Não sei, será? Peguei cebola e pimentão também que eu vou usar. Cheiro verde. Já vou picar ele. Porque eu não piquei até hoje, ó. Mas tá ainda verdinho, tá vendo? Lá vai picar. E olha, eu digo, ó. Querendo amarelar. Fazer também um pouco, tá vendo? E vou fazer também um pouco de macarrão. Vou ter uma água ali pra esquentar. Vou fazer um macarrão. E vou fazer arroz também, ó. Que não tem. Já refoguei aqui o franguinho. Daquele jeito, né? Deixo aqui ele refogando. Soltando essa própria aguinha. Coloquei alho, cebola, pimentão, colorau. Daí a pouco eu vejo o que mais eu coloco nele. Ficar ali o cheiro verde, né? E aqui, olha. Já coloquei o macarrão. Cozinhar aqui. Fazer um macarrão com molho mesmo. De tomate. Aqui, olha só. Coloquei. Tirei já o macarrão. Coloquei o frango, né? O peito. Piquei ele assim. Já tá no jeito. Tá dando água. E cozinhando, né? Daqui a pouco eu vou deixar ele grelhar um pouquinho. E já vou finalizar ele. O frango. Já passei pra cá, olha. Ainda tenho que cortar o cheiro verde, né? Pra eu jogar. E já aproveitei e piquei o giló. E refoguei ele aqui. Nessa panela. Por quê? Ó. Cortei ele grosseiramente mesmo assim. Tá vendo? Ele gosta assim. Então esse daqui também é aquilo. Só um sustinho, sabe? E pronto. Só esperar ele dar um bafinho aqui. Dê uma boa misturada. E tá no jeito. Nem coloquei pimentão. Coloquei só cebola. Orégano. Alho e sal. Deixa eu assim, ó. Tô usando essa tampa. Essa tampa não é dela. Porque ela não tem tampa, né? Mas ajuda a dar um bafo. Só um bafinho. E é o suficiente. E o arroz eu também já refoguei. Ou seja. Tá tudo em andamento quase, né? Quase tudo. Fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. E aqui está o giló. Já até desliguei. Que é só um bafinho mesmo, olha. Ficou bonito, hein, meu bem? Né? Deu vantagem até de comer puro, ó. Né? Reguei ele com um pouquinho de azeite depois, ó. Delícia. Agora já vou até tirar dessa vasilha. Dessa panela, no caso. Eu quero. Me dá um aí. Que é pra eu... Oi. Olha, ele tá aqui só bicando. Dá oi, amor. Oi, meu bem. Oi, gente. Gostoso, né? Ele gosta assim, ó. Grosseiramente o giló. Eu gosto da salada, né? Grosseiramente não. Naturalmente. É grosso assim os pedaços, tá vendo? Aí eu vou tirar agora daqui esse que já tá pronto. Por quê, gente? Olha a abóbora. Coisinha que rende é giló e abóbora, né? Ó. Piquei ela também assim, ó. Né? Depois de pronto acaba rapidinho. É, depois de pronto vai. Se eu for na cozinha. Se eu for nas panelas. Esse daqui, é... Nós tamo agora gostando mais assim, sabe? Ó. Faço ela com a casca. Lavei, né? Com essa bucha aqui, ó. Deixo sempre pra lavar, assim, as coisas de... Que eu vou fazer crua. Fazer crua não, né? No caso, que eu vou fazer com casca. In natura. Aí, o que que eu vou fazer? É, vou picar uma cebola também. Vou refogar. E fazer igual o giló, sabe? Sem muita água. Que assim ficou mais gostosa, né, amor? Daquele dia que eu fiz. Ah, fica. Melhor do que... É, melhor do que aquele picadinho na panela, sabe? Que a questão da casca, muita gente não gosta. Mas se experimentar, eu tenho certeza que vai mudar a opinião. Sim, fica bom, gente. Se você não ficar de... Com o que eu ia dizer? De picuinha. Você nem percebe que tá com casca, né? É, porque é como eu disse, né? É. A pessoa não gosta porque nunca experimentou, né? Exatamente. É o mito de... Ah, tem que tirar a casca. Tem que tirar, exatamente. Olha isso, gente. Já refoguei aqui a abóbora, tá vendo? Eu vou pingando a água nela. Pra, no final, ela ficar cozida, mas sem muita água. Também só de estar cortada, assim, maior zona, ela já fica mais gostosa. Não sei. Eu prefiro, mas ele também preferiu. Falei, ah, então, ó. Vou fazer agora sim. Agora eu já coloquei a cebola aqui. Agora eu vou refogar. Esse daqui, ó. Já vou... É... Como é que fala? Colocar tudo. Que eu preciso, né? Por aqui. Porque... Eita, peraí. Tô enrolada aqui com o fogo. Apagando. Ao invés de... Aqui eu quero deixar no 4. Esse aqui pode ser no 5, ó. Que eu já vou finalizar. Colocar agora tudo que eu quero colocar aqui. É... Deixar dar uma negoçadinha nessa cebola. Vou jogar um pouco de alho. Aí eu vou colocar creme de leite, um pouquinho de ketchup, mostarda. Ó. Spike. Tá lá fora. Olha lá quem chegou. Dá oi. Quem gosta de dar oi. Oi. A Dani passou por aqui e falei, ah, deixa ele aqui um pouquinho. Porque... Porque... Daqui a pouco eu levo ele lá. Ela tá lá toda enrolada com os afazeres dela. Ele tá me mostrando que esse pai que tá lá fora. Olha ele querendo entrar, né, né? Deixa ele entrar, amor. Aí. Muito obrigada, não é? Ele vai fechar a porta pra jogar bola. Pegou a bola, senão a bola desce lá pra baixo. Eu não tenho a chave, né? Pode virar a chave. Vai. I don't know anybody that could compare you, the way you're always smiling, the way you light up a room, I couldn't live without you, not even if I tried, cause every day I'm with you, I'm flying over the clouds, oh yeah, yeah, I'm flying over the clouds. Agora, só checar o sal, colocar aqui, né? Já experimentei, tá faltando. E aí, vou fazer também de uma vez o molho do macarrão. E fica tudo faltando, só jogar o cheirinho verde, que ainda vou picar. Ainda não piquei até agora o cheirinho verde. Mas já vou tô deixando tudo pronto. Depois, só jogar um cheirinho verde em tudo e finalizar. Oi, meu amor. Pegou? Joga longe pra ela buscar, ela gosta. Vai, busca, meuzinha. Ela gosta quando você jogou a gocinha. Eixe Maria. Que foguinho, meu Deus. Que foguinho, meu Deus. Deixei apurar aqui um pouquinho o molho, olha. Tá bem grossinho. Já vou pegar o macarrão pra jogar aqui. E agora sim, vou picar os cheirinho verde. Cebolinha e salsinha. Pra eu jogar em tudo, finalizar tudo. E pronto, gente. Nossa, cozinhei aqui a comida pra um batalhão, né? Mas é porque essas comidas, essa que nem a batata, a geló, fica tudo na geladeira. E aí, acaba estragando, né? E pronto, é aquilo que eu já falei pra vocês. Estão prontos. Você tá escondendo pra eu procurar isso. Você foi embora? Ai, ai, ai. Quem mandou, Lorena? Você foi embora sozinho? Escondendo dentro da caixa. Pra eu procurar. Você foi pra casa da mamãe e nem avisou a vovó? Ai, meu Deus, Melzinha. Cadê seu irmão, Melzinha? Vai lá procurar. Ela levantou pra procurar. Vai procurar seu irmão. Cadê? Cadê o Lorenzo? Cadê o Lorenzo, menininha? Os alunos lá assim, tudo caindo já. Perguntei cadê o Lorenzo. Ela tava lá, correu pra cá. Tá cansada. Olha lá. Melzinha, a língua pra fora. Esbaforida de pegar fogo. Onde ele tá escondendo? Dentro da caixa. Lorenzo foi embora. E agora? Ele não aguenta. Ele fica falando que ele tá ali. E é isso, olha. Agora, gente, tudo prontinho por aqui, né? Como eu já mostrei pra vocês. Agora, eu só vou tacar o macarrão aqui. Mas, olha. Cheirinho verde. Tudo picadinho. Vou jogar aqui no molho. E já vou colocar o macarrão. E depois eu jogo o cheirinho verde no restante das coisas. Olha, bem assim, tá vendo? Delícia. Já vou desligar esse. Zero. E agora, ó. Vou só jogar um cheirinho verde em tudo. Tá vendo? Por aqui, ó. Daquela corzinha e o gostinho também, né? Que tá fresquinho. Adoro. Cheiro verde fresquinho. Vou jogar aqui no frango também, ó. A tampa, ó. Ela soa, né? Segura uma água. Agora, tacar aqui também. Cheirinho verde. E pronto, gente. Já vamos. É almoçar. Já não é cedo mais por aqui. Mas tá bom. Graças a Deus. Já mandei mensagem pro Rian. Pra você quiser vir almoçar, né? A hora que ele estiver disponível lá. Pra ele vir almoçar. Vou jogar aqui também na abóbora, né? Olha como ficou a abóbora. Tá vendo? Isso que eu falo pra vocês. Ela fica assim. Ela fica mais inteira, sabe? O sabor é diferente. Do que aquela toda picadinha, pequenininha. Como eu fazia antes na panela. Ó. É só desligar tudo. Já deu. Pronto. Zerar tudo. Deixa eu mamar pra almoçar. Depois tá aquela geral aqui na bagunça, ó. Que ficou uma pequena baguncinha. Mas nem é muita coisa. Só mesmo que não tem nada dentro da pia. Só lixo que eu vou tirar, ó. Aí as coisinhas sujas estão tudo aqui pra cima. Mas rapidinho eu dou jeito nisso. Oi. Fala oi. Falou? Oi. Ele tá comendo uva. Se nem é a hora de comer uva, né? É a hora do almoço. Mas ele quis a uva, né, neném? Depois isso também não atrapalha. Daqui a pouco já põe pra ele. Olha o bolo. Quer bolo? Depois? Quer? Já eu e meu marido comemos hoje no café da manhã. Quase tudo. Delícia esse bolo. Vovó, quer ir? Vovó quer ir? Vovó quer ir lá. Vovó quer? Olha, gente. Se isso não é comida, pra um batalhão ainda falta o feijão que ia refogar. Mas já tem refogado na geladeira, é só esquentar. Mas olha. Parece que vem um batalhão pra almoçar, né? Mas olha, delícia. Franguinho, estrogonofe, macarrãozinho, abóbora, o giló, que eu já coloquei aqui nessa vasilha. E o arrozinho, ó. Bora comer macarrão? Já é noite por aqui. Olha. Dei uma geralzinha aqui na bancada. Essa daqui tá com a gordura. Ó. Preciso colocar num vidro. Tô com tampa, né? Pega esse vidrinho de maionese. Dá pra usar pra refogar feijão. É uma gordura de porco, tá vendo? Dos torresminho. Aí, dei uma limpadinha aqui na bancada básica. Depois daquela hora, só tem essa geral ali. Aí, fui brincar um pouquinho com ele, né? Ele gosta. E, ao mesmo tempo, pediu pra tomar banho. Coloquei ele pra tomar banho. Quando eu levei ele pra casa, já era escurecendo. Escurecendo, já tá mais fresquinho, né? Aí, ele que quis tomar banho. Dei o banho nele, já levei o banho tomado. E, também, fui tirar o esmalte do pé, que eu falei pra vocês outro dia. Tirei o esmalte. Tirei a cutícula, assim, sabe? Passar agora creme, deixar bem hidratado. Pronto, fica limpinho. Tá ótimo. Ó. E, assim, foi o dia por aqui. E, assim, lá depois. O que que acontece? A água não chegou. Eu já tinha colocado a roupa lá na máquina. E tinha colocado até sabão, vocês acreditam? Aí, o que que eu fiz? Peguei a água da torneira, que é da caixa, né? E coloquei ele em ti. A máquina. Elas tão lavando. É só umas roupinhas mesmo de vestir, né? De ficar em casa. Só que eu já tinha tacado sabão e tudo. Fiquei, ah, vou deixar, né? Não sei. Tirei que entrou um pouquinho de água. Aí, eu tô... Peguei a água da caixa d'água mesmo. Ó. A máquina. Aí, daqui a pouquinho, já tá ficando pronta também. Aí, eu coloco no baral. Pronto. Porque, se eu tivesse visto que não tinha água antes, não tinha nem colocado, né? Mas não vi. Depois que eu coloquei, que encheu um pouquinho, aí parou. A água que tava no canto, né? Aí, parou de encher. E é isso, gente. Vou até aproveitar pra finalizar com vocês o vídeo de hoje por aqui, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado e tenham acompanhado, né? Tudo que eu compartilhei com vocês nesse vídeo. E não percam o próximo vídeo, tá bom? Que eu tenho uma coisa muito legal pra compartilhar com vocês. Com certeza que muitas de vocês por aqui, que já me acompanham há um tempinho, vai ficar feliz com o que eu vou compartilhar com vocês no próximo vídeo. Sabe? Porque eu tô, assim, muito ansiosa. E tô muito feliz também por isso. Nossa. Próximo vídeo, eu volto com vocês, tá bom? Com a novidade. E no mais, fiquem com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês sempre. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Muito obrigada pela companhia. E até o próximo vídeo. Tchau.